Música Ergue-se um clamor na nação Em busca de solução Da resposta certa que traga a todos Esperança e paz E só existe em quem é capaz De entender que só Cristo traz Vida ao que nele crê E tudo pode nossa pátria transformar Seu povo escolhido Deus me fez Pra anunciar o que ele faz E por amor não vou me calar De norte a sul vou proclamar Pra Deus a esperança é Jesus A alegria nele encontrarás Pra Deus a esperança é Jesus Nova vida ele te dará Brasil Seu povo escolhido Deus me fez Pra anunciar o que ele faz E por amor não vou me calar De norte a sul vou proclamar Brasil A esperança é Jesus Seu povo escolhido Jesus Sim é Jesus A alegria nele encontrarás A esperança é Jesus Alecriatente Seu povo escolhido Jesus Cristo é a única esperança Neste mundo tão hostil Para a santa liderança Do Evangelho no Brasil Cristo é a única esperança Neste mundo tão hostil Para a santa liderança Do Evangelho no Brasil A esperança é Jesus A alegria nele encontrará Brasil A esperança é Jesus Nova vida Ele te dará A alegria nele encontrarás Nova vida, ele, ele te dará Brasil Como é grande o nosso país Gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus Nós, brasileiros, não escolhemos nascer aqui Isso é parte do decreto divino Já parou para pensar nisso? Por sermos desta nação, sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós neste solo Aqui, como em qualquer outro lugar no mundo inteiro Há pessoas desamparadas, sem o norte para um final feliz Mas nós, cidadãos do céu, sabemos o caminho Como nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador Aos eleitos de Deus entre o povo brasileiro Uma vez transportados das trevas para a maravilhosa luz Temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo Nas pequenas e grandes cidades do Iapoque ao Chuí Estamos presente em todos os estados deste vasto território nacional Junte-se a nós neste projeto de plantar igrejas presbiterianas neste nosso vasto solo pátrio Junte-se a nós neste projeto de plantar igrejas presbiterianas neste projeto de plantar igrejas presbiteria